Como é que você pode trabalhar se você vive até às 5 da manhã na noite, paulista e carioca? Eu fiz um curso em Nova York e hoje eu durmo 3 horas por noite só. Então eu consigo conciliar o trabalho com o divertimento. Ô Chiquinho, playboy, pra ser playboy, você tem que ser bonitão, tem que ter mulheres famosas, não é qualquer uma mulher. Qual foi a mulher famosa, a mulher mais famosa que você saiu com ela? Bom, não vamos falar em termos de Brasil, vamos falar em termos internacionais. Como Romy Schneider, como Ursula Andres, como Catarina de Neuf, como Caroline, por exemplo. Caroline de Neuf, mas a Caroline de Monaco é virgem. Essa é sua opinião, lembrei, não é opinião minha. Ô Chiquinho, qual foi aquele caso famoso, uma mulher da sociedade paulista, casada, que o marido quis te dar um tiro. Como é que foi aquela história? Como é que foi aquela história daquela senhora da sociedade paulista? Chiquinho, Chiquinho, corta, corta.